Peixinho no peixinho! Vem querem mais? Então agora gostava de dividir novamente o lado esquerdo. Eu sempre lembro-se. Já gostava de dividir novamente o lado esquerdo e o lado direito. Para ver quem não sei fazer mais. Agora só o lado esquerdo. Um, dois, três. E agora o lado esquerdo. Outra vez o lado direito. Para o lado esquerdo. É sempre o tio. É sempre o estilo. Eu sou um bonito amorento. É tu e eu. Só tu e eu. Acredenço-me e acordo contigo. É a primeira vez que estou perdido. Só penso em ti. Por onde eu vou. Tu estás em mim. Aonde eu estou. O meu olhar. Tem tua cor. Depois dessa noite de amor. Tchau! Só tu e eu. Tchau! Aonde eu vou, está-se em mim, aonde eu estou, meu coração, em ti o calor, depois vem a noite, eu vou. Aonde eu vou, está-se em mim, aonde eu estou, meu coração, em ti o calor, depois vem a noite, eu vou. Aonde eu vou, está-se em mim, aonde eu estou, meu coração, em ti o calor, depois vem a noite, eu vou. Aonde eu vou, está-se em mim, aonde eu estou, meu coração, em ti o calor, depois vem a noite, eu vou. Aonde eu vou, está-se em mim, aonde eu estou, meu coração, em ti o calor, depois vem a noite, eu vou. Aonde eu vou, está-se em mim, aonde eu estou, meu coração, em ti o calor, depois vem a noite, eu vou. Aonde eu vou, está-se em mim, aonde eu estou, meu coração, em ti o calor, depois vem a noite, eu vou. Aonde eu estou, meu coração, em ti o calor, depois vem a noite, eu vou. Aonde eu vou, está-se em mim, aonde eu estou, meu coração, em ti o calor, depois vem a noite, eu vou. Aonde eu estou, meu coração, em ti o calor. Obrigado.